Essa aqui é a cascata do Zico Fizemos um rapel radical aí hoje Agora, seis horas Galerinha ainda ali esperando pra descer Ainda tem uma névoa, hoje choveu bastante Teve horas que a gente não enxergava nada O busão que nos trouxe Ao longe o horizonte Show de bola esse lugar Massa pra caralho